Vamo Eter, eu canto e você ensina o povo a dançar, tio de bem? Tio de bem, que povo! Vamo Eter! Vem contar comigo, é fácil aprender Quantos dedos tem aqui, no pezinho do ET Um, dois, três, quatro, cinco, seis Algo tá errado, mas eu tento outra vez Vem contar comigo, é fácil aprender Quanto mede isso aqui, o narizinho do ET Dez, vinte, trinta, metros ou o quê? Algo tá errado, mas eu tento outra vez Vem contar comigo, é fácil aprender Quantos dedos tem aqui, na mãozinha do ET Um, dois, três, quatro, cinco, seis Algo tá errado, mas eu tento outra vez Vamo, povo, vamo bater no palmo Vamo, povo, vamo bater no palmo De novo, sem falar imbecil Vamo, povo, vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo! Amém.